Oi gente, tudo bom? Meu nome é Vera Marta, pra quem não me conhece, já sem enrolação, vamos pro que interessa, né, que fez você vir até nesse vídeo. Eu baixei o aplicativo Snapchat por causa do efeito de bebezinho, porque eu achei muito fofo, então... E agora eu vim mostrar pra vocês que eu também não conseguia achar o filtro, ó, aqui tem vários, né, como vocês podem ver, tem vários e não tem do bebezinho. Então, de uma maneira muito rápida e simples, é assim, ó, você vai ali e clica em Descubra. E tem várias pessoas, né, vários efeitos, vários tipos de efeitos. Clica na foto de alguém que usou o efeito de bebê e clica em Experimentar Lente, eu tampei o rosto da pessoa pra preservar a imagem da pessoa, tá? Aí vai aparecer ali, ó, o bichinho ali de amarelinho e você vai tocar para destravar, tá? Você clica ali em cima, bem fácil, tá carregando, já vai tá ali destravado, tá? E vai aparecer assim, ó, se você ficar com o rosto assim, virar o rosto, ele vai sair, não vai ficar mais em azul. As linhas, né, ó, ficou azul, você clica na câmera, espera um pouco. E pronto, é assim que fica o efeito. Viu que legal? Vou fazer de novo, vou apertar no X pra voltar a fazer de volta, ó. Clica. Pronto. Muito fácil, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que dá um like pra mim, se inscreva, quem quiser me acompanhar. Que sempre que eu puder trazer vídeos assim, legais e rápidos, sem enrolação, eu vou trazer, tá? Então é isso, beijos, tchau!